Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Notícias e Realities BR. Para você que é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o gostei, clicar no sininho e se inscrever em nosso canal para receber todas as nossas atualizações diariamente. Vamos para mais uma notícia. Bom gente, vim trazer aqui para vocês o resultado da enquete do site UOL. Não é totalmente certeza, mas ele costuma chegar próximo ao resultado. Já chega a mais de 64 mil votos lá no site. A roça é entre Nádia Pessoa e Santo Pedroso, como vai deixar o programa hoje. Está o seguinte, Nádia Pessoa está com 60,52% e Santo Pedroso 39,48%. Então é isso aí gente, o resultado não é totalmente certo, não é do site R7, mas ele costuma chegar próximo. Muita gente vota lá no site, entendeu? E costuma chegar bem próximo do resultado. Nesse outro vídeo eu vou trazer aqui para vocês sobre... Valeu!